O que tem na cabeça desses animais, né? É uma rocha, é uma pedra, não dá pra saber, pessoal. Nossa senhora do céu, olha só a esponcada que eles dão, só escutam o BÁ! Velho, não tem explicação, né? Deixa eles pra lá, vamos pro próximo, né? É, 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 é... Olha a outra, cheia de gracinha. Tama? Cada uma, né? Mexer com quem não conhece, não pode fazer isso. É, é, vamos pro próximo que é melhor. Pessoal, vocês entenderam o que ela queria fazer? Eu sei o que ela queria. Pela ela parar de gracinha se achando. Toma!